E esse jovem rapaz deu pulos de alegria, pulos de alegria porque a liberdade de escolha dele poderia levá-lo para um lugar de muito sucesso ou não, mas ele poderia escolher mais possibilidades para a vida dele. E isso aconteceu. Chegando em casa, ele não escondeu de ninguém. Ele chegou e falou para uma jovem esposa, minha jovem esposa, fui demitido. E agora? Ninguém perguntou isso. Ela não perguntou para ele, aí agora, como nós vamos fazer? Não, todos os dois ficaram felizes, porque ele estava tão feliz, ela ficou também. Ele deve ter um plano na manga, uma carta na manga, como se diz. E o sogro chegou, o que está acontecendo com vocês? Ele falou, ô meu sogro, eu fui demitido. O sogro ficou perplexo. E o que você vai fazer? Bom, eu recebi um valor de indenização, eu vou tentar abrir minha própria farmácia. Eu vou abrir na garagem a minha farmacinha, porque eu já estudei farmácia. Então, eu vou abrir a minha pequena farmácia. Mas, ele acreditando, poxa, meu sogro não vai aceitar isso muito bem, vai ficar bravo. E o que o sogro fez? Não, olha, você está tão feliz, tão empolgado, com a autoestima tão elevada, eu vou ajudar você com o valor que eu tenho guardado também. Ele pegou ali e falou, vou transferir para a sua conta amanhã. Você faz o que for melhor. E esse rapaz tão feliz, radiante, que estava com essa nova porta que se abriu para ele, e trabalhou muito, se dedicou muito ali. Começava a 6 da manhã, voltava no outro dia, dormia no trabalho, e bem ele, ele foi trabalhando em 6 meses. Abriram uma filialzinha. Conseguiram aumentar a farmácia e abriram uma filial. De conseguiram pagar o sogro. O sogro reinvestiu. Em mais 6 meses, abriram uma terceira filial. Ou seja, a autoestima que ele conseguiu, ele aprendeu a elevar com o Joseph Morphe, principalmente, como que ele aprendeu a elevar a autoestima? Acreditando que de todas as coisas, sempre vai sair algo de bom para você. Lembre-se disso. Mesmo que tudo pareça um problema muito sério na sua vida, tem que ter cuidado com as palavras. Tudo parece que está caindo, tudo parece que está chovendo, o tempo parece que está nublado, tem um furacão. Mesmo depois disso, as coisas vão acontecer bem para você. Algo de bom vai sair, vai aparecer para você, mesmo depois daquela chuva, mesmo depois da noite. Sempre vai vir um dia muito forte, muito poderoso, o sol vai aparecer. Sempre. Em algum momento o sol está ali, vai aparecer, vai ser maravilhoso. Em algum momento a luz virá. A escuridão não fica para sempre. Sempre vai ter uma pequena luz ou uma grande luz, uma luz no fundo do túnel. E aconteceu com esse rapaz. E ele descobriu que ele podia elevar a autoestima dele. Aceita simplesmente isso, que é tão difícil. Aceitando o poder de Deus. Aceitando o que é filho de Deus. Então, Deus não faz nada de ruim com ninguém. Deus só traz para você o que é bom. Mas, às vezes, nós estamos tão presos na Matrix, nós estamos tão presos naquilo que o outro mastiga e nos dá, que nós não conseguimos entender as oportunidades. Eu quero atrair dinheiro. Então, para mim, só presta dinheiro. Dinheiro, dinheiro, dinheiro. Eu quero dinheiro, papel. Além de você, hoje o dinheiro mudou muito. O dinheiro hoje, criptomoeda. O dinheiro hoje, moedas digitais do mundo todo. O dinheiro, nós não fazemos transações com dinheiro, grande valor. Você já não faz mais papel, moeda. Moeda você não faz. Você vai Pix, você vai transferir o dinheiro de uma conta para outra. Você vai fazer tudo online. Nas grandes, pequenas compras, hoje em dia, também, você faz todo o pagamento no cartão. Você não fica andando com o dinheiro. Então, quando a pessoa pensa, eu quero atrair dinheiro. De repente, o que acontece? Nós queremos algo e não olhamos para o que está vindo à nossa frente. Um determinado jovem, aqui das expressões de Joseph Mof, das aulas e atendimentos de Joseph Mof, ele queria muito um carro. Ele queria muito, muito, muito um carro, um carro novo e tal, tal, tal. Ele falou, eu quero Joseph Mof um carro. E ele ficou naquilo, debruçado naquilo, muito tempo. O Joseph Mof falou, olha, desejo é bom, mas você não precisa ficar 99% do seu tempo em cima de um desejo. Porque você tem uma vida. E essa vida é ampla, né? Tem mil situações em sua vida. O carro é um desejo. Solte esse desejo e às vezes vai acabar vindo para você. E ele queria um carro da marca Y, um X, tal, tal, buique, não sei o que, americano. E veio para ele uma pessoa que lhe ofereceu uma oportunidade. E essa oportunidade era o quê? Ele tinha que fazer uma viagem para tal lugar. Ele iria prestar um serviço para uma empresa, uma empresa nova lá nos Estados Unidos. Só que ele falou, bom, não tem dinheiro, tal, tal, tal. Meu carro não chegou, eu vou fazer esse trabalho para essa empresa. E ele foi lá, na cidade, lá X, que ele tinha que se cadastrar na empresa para poder fazer aquele trabalho. Como se fosse um vendedor, alguma coisa assim, viajando pela cidade dos Estados Unidos até um contrato que ele fez. O que aconteceu? Como são as oportunidades universas. Ele não recebeu o carro na hora que ele queria. Ele recebeu a oportunidade de trabalho. E nessa oportunidade de trabalho que ele pegou, por sorte ele pegou, Deus foi maravilhoso, a empresa deu para ele, para trabalhar, o carro exato que ele queria. Ele queria tanto aquele carro, um buíque, não sei o quê, das contas e tal. E a empresa entregou para ele, esse é o carro que você vai visitar os clientes. Esse carro aqui vai ficar para você incomodado, tal, tal, tal. Se você bater metas assim, acessar até o final do seu contrato, esse carro pertence a você. Depende somente de você bater as metas. Então, o que ele fez? Motivação, estímulo, oportunidade. Ele foi lá, trabalhou, se debruçou em segundo trabalho, viajou, viajou, três vezes mais que a empresa pediu, e, ao final, o carro estava ali doado pela empresa para ele. Mas foi a empresa que deu o carro? Não, foi um desejo que ele solicitou ao universo. E o universo entregou para ele da forma que ele aceitava. Certo? A maioria das vezes, quando eu desejo algo na minha vida, eu recebo. São três etapas para a realização dos desejos. Um, pedir. Sonhar, pedir, desejar. Dois, deixar o universo trabalhar. Já nos ensina os Férix e os Abraham. E três, receber. A parte número três é a mais difícil, que é o recebimento. Às vezes, o recebimento, o que o universo está te entregando, ele vem embrulhado de várias formas. Disfarçado. Ele é o que você quer. Porém, você tem ali que fazer alguns detalhes, porque você mesmo coloca as barreiras. Você cria esse segredo, essa roda viva. Então, você que vai abrir o seu presente. E para esse rapaz, qual foi o presente? Ele ganhou o carro do universo, obviamente. Porém, o que o universo fez? Você tem que trabalhar. Era o que ele aceitava. As crenças mentais e emocionais dele estavam ligadas em quê? Para eu ter algo, eu tenho que trabalhar. Mesmo falando com o Joseph Morphe. Ele entendeu ainda. Eu tenho que trabalhar para poder conseguir. Eu vou criar, mas eu tenho que trabalhar. Eu vou pagar pelo meu bem. Ótimo. O universo entregou para ele. Você vai trabalhar. Você aceita? Ele aceitou. E ele abraçou isso. E visitou os seus clientes. E visitou. Fez muito mais do que o universo pediu. Mandou para ele. Ele fez três vezes mais. Aí está a grande regra. É aquilo que Napoleão Rio ensina. O fazer mais. O universo vai te dar o que você quer. Fácil. Você pediu, você vai receber. Agora, faça mais do que o universo está pedindo para você. Faça mais. Doe-se mais. Alegre-se mais. Seja mais feliz. Converse com a alegria, com as pessoas. Compartilhe os seus momentos de alegria. Como que eu vou compartilhar? Eu vou ser tão íntimo. Seja feliz. Você não precisa de dar nada para ninguém. Tire isso da cabeça. Que aí eu tenho que dar o meu dinheiro. Tire isso. Isso vai acabar te machucando. Eu tenho que dar aqui um pouco do meu alimento para o outro. Tire isso da sua cabeça. Nós somos feitos de energia e de vibração. Quando você compartilhar sentimento, alegria, vibração, compartilhe uma foto. Compartilhe um vídeo bonito que você tem. Seja feliz. Ah, eu tenho que compartilhar com o mundo todo, Newton. Não existe isso no mundo todo. Só existe você aqui e agora. Lembra o que Hermes Tremergis nos ensinou? O que está em cima é o mesmo que está embaixo. Quem está em cima? Deus. Quem está embaixo? Nós. O que está embaixo é o mesmo que está em cima. Quem está embaixo? Eu. Quem está em cima? Deus. Eu sou o eu sou. Ensinamento de 15 mil anos de Hermes Tremergis. Ou mais, há pessoas que falam que são 50 mil anos. Não se tem uma data perfeita para falar dos ensinamentos de Hermes Tremergis. Entretanto, ele, um dos maiores filósofos de todo o mundo, uma das mentes mais brilhantes de todo o mundo, um espírito super iluminado, ele já ensinava. O que está em cima é o mesmo que está embaixo. E o que está embaixo é o mesmo que está em cima. Ok? Então, lembre-se disso. Quando você aceitar Deus na sua vida, é basta isso para você aumentar a autoestima, atrair prosperidade, atrair dinheiro, riqueza, sucesso, o relacionamento que você tanto busca. Quando você acredita em Deus, na fonte que todo cria, na energia criadora do universo, o que criou o universo é o mesmo que criou você. Basta você olhar o universo, os planetas, as estrelas. Aí você olha para dentro de si. Eu sou feito de pequenos planetas, pequenas galáxias, que são os átomos. Os átomos são formados, átomos, prótons e nêutrons. E os elétrons estão girando em torno deles. São pequenas galáxias. Estão ínfimas galáxias. Até chegar nos quarks e tudo mais, que são as menores partículas conhecidas. Então, o que acontece? Você é feito da mesma energia que criou as estrelas. Você é tão grande quanto, mas está aqui e agora. E você é feliz? Você está bem? Você é contente aqui e agora? O que falta para você ser contente aqui, nesse exato momento? O que falta para você ter satisfação de viver aqui e agora na sua vida? De repente, uma dica que eu passo para as pessoas que me procuram, para os meus alunos, para os inscritos. Mude um pouco a sua rotina. Comece a fazer uma caminhada. Eu não fazia caminhada. Eu comecei. E para mim, está sendo tremendo. Amo fazer caminhada. Hoje, tem me feito assim, um homem mais pleno. Faça caminhada. Convide seus filhos para sair com você. Vá no cinema. Olha que legal. Vá no cinema. Escolha um filme bacana que você goste, do tipo que você gosta. Vá lá ver. Dê muitas risadas com a sua família. Ouça. Assista coisas legais. Músicas boas que te fazem bem. Que lembram coisas boas. Músicas que têm vibração positiva. Isso vai fazer você mudar de vida. Platão tinha uma máxima que é a seguinte. Veja o som, a música que determinado país, que todo país, deixa com que seu povo ouça muito, vibre muito. Que você vai ver que tipo de doutrinação tem aquele país. A música é muito poderosa. E dessa forma, escolha muito bem as músicas que você ouve. Sempre dê atenção às músicas que trazem para você alegria. Fuja de... Sério. Fuja de música que faça sofrer depressão, angústia, ansiedade. Fuja desse tipo de música. Ouça músicas que te lembrem de momentos maravilhosos. E que te trazem momentos maravilhosos. Você cria momentos maravilhosos. Por quê? Eu desejo viajar. Eu desejo passear. Eu desejo ter mais alegria na vida. Falando mais sobre autoestima. Vamos falar aqui, reforçando o que Emerson citou no seu livro. Traga alegria para a sua vida. Reze por alegria. Reivindique essa alegria. Afirme. A alegria do Senhor é minha força. Repita isso. A alegria do Senhor é minha força. Repita várias vezes. A alegria do Senhor é a minha força. Mas não pense demais ou se preocupe com isso. Apenas saiba que a alegria é o elã da vida. A expressão da vida. Não trabalhe como um condenado. Não há força de vontade, força muscular ou pressão sanguínea envolvidas nessa técnica terapêutica, espiritual e mental. Apenas saiba e afirme que a alegria do Senhor agora está fluindo através de você. E que milagres acontecerão quando você rezar desse modo. O resultado será liberdade e paz do Espírito. Então, vamos lá? A alegria do Senhor é minha força. A alegria do Senhor é minha força. Repita com fé isso. São mantras antigos. São mantras milenares. A alegria do Senhor é minha força. Repita todos os dias. Quando você estiver naquele momento ali, negação total. Momento em que você não se aceita merecedor nem merecedora. Então, você vai repetir. A alegria do Senhor é minha força. Por quê? Nós somos feitos da mesma energia do Senhor. E quando eu falo isso, a alegria do Senhor é minha força. E eu estou tirando da minha vida a energia negativa. E atraindo para mim a alegria. A alegria não é só ficar rindo, rindo o tempo todo, não. A alegria é contentamento, satisfação, o fato de se sentir bem, principalmente aqui e agora. Lembre-se disso. A alegria é minha força. E deixe essa vibração desse mantra poderoso entrar na sua vida. Mudando passo a passo aquilo que você pensa. Bom, agora mais uma para aumentar a motivação dos casais, tá ok? Uma determinada senhora procurou Joseph Morphe em um determinado momento na vida. O marido tinha desistido de tudo. E ele ensinou para ela um mantra muito poderoso. Repita comigo. Esse mantra serve para você, para a sua companheira, para o seu companheiro, namorado, namorada, para o seu filho, para a sua filha, para a sua esposa, para o seu marido. Serve para você. Quando você quiser que a pessoa melhore, tenha mais autoestima, para a sua autoestima também melhorar e se elevar, faça a sua oração para essa pessoa. Meu marido é um homem de Deus. Deus o está guiando para o seu verdadeiro lugar. O que ele busca, o está buscando. O amor de Deus enche sua alma e a paz de Deus enche sua mente e seu coração. Deus o faz prosperar de todos os modos. A harmonia, paz, amor e compreensão entre nós. Isto é, Deus agindo em nossa vida. É lindo. Então, sempre que você quiser que seu companheiro, sua companheira, namorada, filho, você vai usar esse mantra, essa pequena oração maravilhosa. Meu marido, minha esposa, meu companheiro, minha companheira, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. Deus o está guiando para o seu verdadeiro lugar. O que ele busca, o está buscando. O amor de Deus enche a sua alma e a paz de Deus enche sua mente e seu coração. Deus o faz prosperar de todos os modos. Deus a faz prosperar de todos os modos. A harmonia, paz, amor e compreensão entre nós. Isto é, Deus agindo em nossa vida. Amém. Repita sempre que você puder. Todos os dias, se precisar. Não tenha vergonha. Não tenha medo. Repita. Faça no seu íntimo. Antes de tomar banho. Quando você foi no banheiro, vai escovar os dentes. Quando você entrou no quarto, antes de dormir. Reserve um minutinho, dois, três, para fazer essa oração, esse mantra. Todos os mantras que eu sempre falo aqui, surtem efeitos tremendos na vida das pessoas. E Deus sempre, sempre traz para nós mais alegria, sucesso e riqueza.